O balão vai subindo, vai caindo a garoa O céu é tão lindo, a noite é tão boa São João, São João, acende a fogueira do meu coração São João, São João, acende a fogueira do meu coração Pula a fogueira, ia, ia Pula a fogueira, iô, iô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou, meu amor Pula a fogueira, ia, ia Pula a fogueira, iô, iô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou, meu amor Viva São João! Viva!